Projeto Saúde Mental realiza evento com o tema transtorno de estresse e ansiedade. Esse evento contou com o apoio do governo do estado. Durante o debate também foi discutido a importância do exercício físico para a saúde mental. A reportagem está no ar, prestação de serviços também. Há um ano, a Lidiane tem uma rotina de exercícios físicos. Para ela, as atividades que vêm desenvolvendo o seu corpo também vêm melhorando a saúde mental. Inicialmente foi por conta da saúde mesmo, que é muito bom fazer exercício físico, faz muito bem para a mente e para o corpo e estresse diário, então isso ajuda bastante. Ela foi participar do projeto Saúde Mental, lidando com o transtorno do estresse e ansiedade. O psicanalista Kim Roberto, um dos convidados para a palestra no evento, explica a importância de discutir o tema. Hoje nós estamos falando como vencer a depressão e a ansiedade através de atividade física. Hoje, no caso, nós estamos aqui na musculação. Então é muito importante, quando a gente traz essa informação ao público, que você pode vencer esse quadro através de atividade física. Corrupção, mentição, um ditado popular que traduz que saúde física e mental são aliadas. Ansiedade, por exemplo, de acordo com o monitoramento de saúde global, conta que afetava em 2018, 18% dos brasileiros. E ano passado, esse número soltou para 49%. E para o psicanalista Kim Roberto, o exercício físico é uma das saídas. A gente até indica que a pessoa pratica atividade física. A gente sabe que a atividade física, então, em si, ela ajuda a fisiologia do corpo, ela vai estar liberando hormônios, como o hormônio da felicidade, onde a pessoa vai ter muito mais, não só a paciência dela em si, mas ela vai poder perceber a mudança através da atividade física. O projeto ainda contou com treinos demonstrativos de novas técnicas avançadas de hipertrofia. A gente aqui quer somar força para que realmente diminua esses quadros e as pessoas tenham mais saúde, né, num todo. Tchau, tchau, tchau.